Comprou um planner, mas não faz ideia de como usar no dia a dia? Nesse vídeo eu trouxe três dicas que vão te ajudar. Oi gente, tudo bem? Aqui é a Sabrina. Nesse vídeo eu vou ajudar você que comprou um planner pra usar pela primeira vez, mas ficou perdidinho na hora de usar as ferramentas. Já aproveita pra deixar um like nesse vídeo se você gosta desses assuntos de produtividade, organização, planner, se inscrever aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos e comentar aqui embaixo se você já usou o planner alguma vez ou se é a primeira vez que você vai usar essa ferramenta, combinado? A principal diferença entre um planner e uma agenda é que na agenda tem uma função muito mais limitada do que no planner. É muito comum que os planners tenham vários controles financeiros, controle de hábitos, controle mensal, semanal, anual. Então o planner tem várias ferramentas que vão te ajudar a se organizar melhor, enquanto a agenda só tem aquela única função de ter um dia da semana e você registrar ali os seus compromissos. Essa é a primeira vantagem de ter um planner, porque ali você vai conseguir organizar a sua vida de uma forma muito mais ampla, usando todas as ferramentas que ele tem. E é muito comum que os planners tenham mais espaço do que as agendas convencionais. O meu planner aqui, por exemplo, eu tenho vários espaços aqui pra conseguir anotar meus compromissos e é aqui que muitas pessoas se confundem e não sabem como usar o planner. Afinal, o que a gente faz com tanto espaço assim? Às vezes você nem tem tanto compromisso pra anotar na semana ou nem sabe como você vai usar essas linhas. Por isso que nesse vídeo eu trouxe três formas pra você se organizar nessa visão semanal do seu planner, tá? Então independente do planner que você tiver, se tiver uma visão parecida com essa, seja vertical ou horizontal, você consegue aplicar as três formas que eu vou dizer agora pra você nesse vídeo. Então vamos lá! Eu peguei aqui de exemplo o meu planner que eu tô usando nesse ano, mas isso aqui serve pra qualquer planner que você tiver, tá bom? Então essas opções que eu vou mostrar pra vocês, você pode usar independente de como é o seu planner. Eu vou mostrar formas de você se organizar mesmo dentro do planner e aí você adapta pro modelo do seu, tá? Esse modelo do meu aqui, por exemplo, ele é dividido por colunas, ó. Então colunas e aqui no final de semana duas colunas menores. Tem planners que são horizontais, tem planner de tudo quanto é tipo. Então você adapta pra aquele que for melhor pro seu. Eu vou mostrar três formas de organização pra você usar o seu planner, mas não existe uma forma certa ou errada. Você pode misturar as formas, pode pegar um pouquinho de cada uma, criar uma nova pra você. Então aqui eu vou ensinar algumas mais clássicas, digamos assim. A primeira opção, gente, mais comum é a opção do formato de checklist. Então você vai usar o seu planner colocando sempre quadradinhos e colocando as tarefas que você precisa fazer. Então aqui eu até simulei alguém que precisaria ir ao mercado, na academia, pagar um boleto, estudar. Então aqui é como se fosse um dia da pessoa. E aí você que escolhe se você vai colocar essas tarefas em uma ordem de prioridade, por exemplo. Não, hoje o mais importante é mandar aquele e-mail importante do trabalho. Se isso for o mais importante, você pode colocar em primeiro lugar. Ou se você organiza por ordem de horário. Então aí eu vou no mercado de manhã e lá no final da noite eu mando o e-mail. Aí a ideia dessa forma aqui é que quando você finalizar aquela tarefa, você preenche aqui então o quadradinho. Ah, Sabrina, não deu pra ir na academia hoje, eu vou transferir essa tarefa pra amanhã. Então você pode fazer da forma que você quiser. Eu geralmente costumo fazer assim, ó, passo uma setinha aqui, risco essa tarefa daqui, porque eu não vou mais fazer aqui. E aqui eu venho novamente e escrevo a tarefa, tá? Então no meu caso, quando eu não cumpro uma tarefa nesse sentido, eu passo assim pro próximo dia. A próxima forma de você usar o seu planner é no formato de horários. Então aqui você vai colocar de acordo também com a sua rotina. Você pode colocar então o horário que você acorda, o horário que você vai na academia, o seu horário de trabalho, da forma que você preferir. Pra mim funciona muito essa forma aqui de organização, principalmente porque como eu trabalho de casa com as minhas terapias, então eu prefiro anotar dessa forma no meu planner, porque aí eu vou acompanhando o horário das minhas terapias. Eu também costumo muito fazer esse formato aqui junto com esse. Então aqui, por exemplo, eu coloquei academia, né? Mas eu poderia começar o meu planner colocando aqui, ah, oito horas, acordar. Porque aqui eu começo o meu dia com essa tarefa nesse horário específico e aí eu tenho que me lembrar de ir na academia. Mas às vezes eu não tenho um horário específico pra ir pra academia, sabe? Então eu costumo usar essa organização aqui quando são tarefas que eu não tenho um horário específico. Por exemplo, ah, eu posso ir na academia de manhã, à tarde ou à noite, mas se eu tenho um horário fixo pra aquilo, daí eu prefiro essa organização aqui. Então, ah, dez horas da manhã, academia. Uma outra coisa também que eu costumo fazer é aqui, por exemplo, ó, aula da faculdade. A minha aula na faculdade começava às dezenove horas e ia até às vinte e duas. Então eu sabia que eu não conseguiria colocar nenhum compromisso nesse horário aqui. Então eu costumo fazer assim, ó, pra tarefas que começam num horário e duram até outro. Então eu colocaria aqui, ó, vinte e duas horas, que finalizaria essa tarefa. Então eu sei que aqui eu não conseguiria colocar mais nada. Então essa é uma outra forma também que eu me organizo quando eu uso esses horários, que daí eu coloco uma seta aqui e coloco até quando eu vou fazer aquela tarefa. Aqui também, ó, vamos supor que eu fui pra academia e que daí depois da academia eu vou pro trabalho, sei lá, eu entro no trabalho à tarde, treze horas. Então aqui eu iria pro trabalho às treze horas, ó. Se for que eu trabalhasse, sei lá, até nove da noite, então eu viria aqui e colocaria aqui, ó, vinte e uma horas. Então todo esse período eu tô no trabalho e aí eu sei que eu não posso colocar nada nesse período porque eu tô ocupada. Aí eu colocaria talvez outra atividade aqui pra finalizar a noite e assim por diante. E aqui eu misturei um pouco dos dois e adicionei mais um formato de organização que é o formato de períodos. Então aqui eu indiquei manhã, tarde e noite. Tá vendo? Tem alguns planners que até já vem separado, assim, por blocos. Mas se não vier e você quiser se utilizar assim, você também pode colocar no seu planner. Então aqui eu misturei os dois, tá vendo? Eu coloquei checklist, coloquei horário e coloquei ainda os blocos do dia. E ainda fiz um extra aqui no final de semana, que geralmente, não sei vocês, mas o meu final de semana costuma ser mais tranquilo. Mas eu sempre gosto de colocar o que eu fiz naquele dia. Então, ah, nesse dia não teve nenhuma atividade. Mas o que eu fiz no sábado, sabe? Daí eu coloquei, ó, almoço na casa dos meus pais. Então também dá pra você usar o seu planner pra registrar alguma coisa que aconteceu. Aqui vamos supor que você fosse pra praia. Aí você poderia colocar, fomos para a praia. E aí a maioria dos planners vem com uma parte, às vezes, de adesivo. Aí você pode usar esses dias mais livres, assim, justamente pra colocar. Poderia colocar esse adesivo aqui, ó, de relax, por exemplo, ou esse daqui do copinho, tá? E aí aqui seria um dia que eu poderia decorar, porque não tem nada muito fixo no meu planner. Então essa daqui é uma outra forma de você anotar no seu planner, como um registro do que aconteceu naquele dia. Tem dias também que ao invés de eu colocar, assim, ah, oito horas, acordar, eu venho no meu planner e aí eu escrevo assim, ó, oito horas, acordei. Ou seja, eu não tinha programado o meu dia antes, mas daí eu venho no meu planner e coloco aqui o horário que eu acordei. Tem dias que eu anoto até o que eu almocei, gente, pra vocês terem noção. Quando eu quero controlar, assim, a alimentação, aí eu anoto, porque aí é uma forma de eu usar meu planner também como forma de registrar alguma coisa da minha rotina. Então você pode usar o planner tanto pra planejar atividades futuras, como nesses casos aqui, quanto pra registrar atividades que já passaram, mas que você quer se lembrar. Inclusive, se o seu planner também tiver algo nesse sentido aqui, ó, que é uma parte de controle de hábitos, isso daqui também é muito bacana. E como é que você usa essa parte, né? Vamos supor que você quer colocar o hábito aí de ler um livro. Então você coloca aqui o nome do hábito e aí você pode colocar assim, na segunda-feira você leu, aí você dá um check aqui. É assim que você vai preenchendo. Eu costumo fazer assim também, ah, eu quero ler um livro segunda, quarta e sexta. Daí eu tô me planejando pra isso, né? Aí eu costumo fazer assim, ó, pra lembrar os dias da semana que eu quero ler aquele livro. Aí se eu não li, eu coloco um X e quando eu leio, geralmente ao invés desse aqui, eu costumo pintar. Então também é uma forma de você se organizar no seu planner com um controle de hábitos. Nem todo planner vem essa parte aqui, mas se o seu vier também já é uma forma de você usar o seu planner. Nesse meu aqui também, ó, tem objetivos da semana. Então aqui eu poderia colocar também coisas que eu quero fazer nessa semana. Então essa semana eu não posso me esquecer de marcar um dentista. Então eu anotaria aqui, ó. Porque não é uma atividade que eu tenho um dia específico pra fazer, sabe? Então eu não conseguiria colocar ela aqui, mas eu coloco ela aqui. E aí daqui eu consigo organizar um dia da semana pra conseguir marcar esse dentista. E quando eu marcar, eu venho aqui e dou um check. E aqui também esse planner tem uma parte de anotações, que aí você pode usar como você quiser. Então o que é importante pra vocês lembrarem? Que não tem uma forma certa ou errada de usar um planner. Vai daquela que funciona pra você. Testa o que funciona pra você. Testa esse formato, testa esse, testa esse. E vê qual que você se adapta melhor no seu dia a dia. Então é isso, gente. Me conta aqui nos comentários se você usa alguma dessas formas pra se organizar na sua rotina. Ou se você vai passar a usar alguma delas a partir de agora. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, que é muito importante pra mim. Se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com uma amiga ou amigo que também gosta de papelaria, gosta de planner. Eu vou deixar aqui no final do vídeo uma playlist com várias indicações de planners, caso você esteja procurando o seu planner desse ano. Um grande beijo e até o próximo vídeo.